E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, e hoje eu venho falar sobre uma pesquisa que parece que o MEC está querendo realizar. Na verdade, ele já deve estar realizando no dia de hoje. E será que vale a pena a gente falar sobre isso? Vem comigo, porque essa informação pode ser uma informação relevante. Então, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, que a gente vai falar sobre isso. Galerinha, o MEC, que é o Ministério da Educação, e o próprio INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos, Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, enfim, nome grande, né? O que acontece? Iniciou, no dia de hoje, 27 de fevereiro, junto com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é o RNP, uma pesquisa. E essa pesquisa, na verdade, vai se chamar, está se chamando, na verdade, Participação dos Estudantes no Enem 2023. Beleza? Na verdade, nada mais é do que um questionário voltado para esse Enem de 2023, o Enem que você fez recentemente. Beleza? E ele tem um prazo para resposta, ou seja, vai desde o dia de hoje, 27 de fevereiro, até o dia 8 de março. Aí você vai falar, professor, fala sério, eu vou responder isso, nada a ver, entendeu? Eu não quero responder questionário. Qual a importância de responder esse questionário? E aí que vem o que eu devo falar para vocês. Galera, responda. Sabe por quê? Muita gente reclamou desse Enem, né? Reclamou de quê? Ah, poxa, o horário com relação ao deslocamento foi realocado em um lugar muito distante, né? Enfim, qualquer coisa, qualquer insatisfação, eu acho que é a maneira que nós temos, uma das maneiras que nós temos de mostrar algum tipo de insatisfação ou mostrar algum tipo de satisfação. Por quê? Porque eu sei que alguns de vocês, poxa, estão aprovados, né? No SISU, beleza? Foram para o ProUni, beleza? Pô, vão realizar o FIES e vão cursar a sua universidade. Só que a grande maioria, a verdade seja dita, ela não foi aprovada, entendeu? E eu acho que cabe a nós, como cidadão, querer que o processo melhore, entende? Então, isso serve, eu acho, para todo mundo, né? Eu acho que qualquer coisa que possa melhorar o sistema de ensino, acho que é relevante. E se o MEC e o INEP estão realizando isso, essa pesquisa, eu acho que é relevante a gente mostrar o que, de fato, a gente tem como percepção disso. É claro, eu não vou fazer esse questionário porque isso está relacionado, isso foi enviado para quem de verdade fez o Enem em 2023, tá? Então, ali nesse questionário vão ter o quê? Vão ter, por exemplo, como é que foi a preparação para a prova, expectativas de acesso à educação superior, né? E deslocamento, acho que essa parte foi uma parte relevante, porque muita gente reclamou, deslocamento até o local de aplicação, entendeu? E eu acho que nesse momento a gente tem como mostrar o que, de fato, a gente sentiu em relação a isso, tá? Beleza, galera? Então, mais uma vez, vocês têm um cadastro no GOV.VR, vocês têm um e-mail de cadastro, correto? E nesse e-mail, né, você provavelmente recebeu o link hoje, tá? Pelo menos eles disseram que iam mandar, né? Então, o link hoje dá a pesquisa, beleza? E aí você vai iniciar o processo, né, respondendo a pergunta. Vai ter uma pergunta lá. Você deseja participar da pesquisa de participação dos estudantes do Enem em 2023? Aí você vai votar que sim, né? E aí você vai dar início ao questionário. Dando início ao questionário, você vai responder uma série de perguntas, né? E quando você, aí é importante falar, né? Quando você responder esse questionário, você não pode responder novamente. Então, tenha cuidado na hora de você responder esse questionário, porque você não vai poder voltar atrás, entendeu? Nem acessar a ferramenta de novo. Então, é uma vez só, tá? Beleza? Então, esse link, obviamente, né, pessoal, intransferível e tudo mais, beleza? Tá? Mas, de qualquer forma, né, eu acho que é relevante a gente, como cidadão, realizar isso, entendeu? Para que os governantes, né, ou responsáveis pelo sistema de educação, que eles movam os seus pauzinhos, vamos dizer assim, movam, né, o que deve, de fato, acontecer para o próximo Enem. Então, eu acho que todo mundo acaba se ajudando nesse processo, não é verdade, pessoal? Então, por isso, eu acho que é relevante você responder, tá? Assim como outras pessoas, né, pessoas que você conheça, e pessoas que até que vocês não conheçam, para isso existe o canal, justamente para poder divulgar esse tipo de informação no qual eu considero relevante, tá? Tudo bem, se você não considerar relevante, você não quiser, você tem todo o seu direito. Isso não vai influenciar em nada na tua vida, entendeu? Mas, pode influenciar na vida de outras pessoas, que pelo menos vai realizar o Enem 2024, né? Eu acho que, eu acredito, pelo menos, que eles estão fazendo isso para tentar não errar no próximo Enem. Perfeito, pessoal? Show de bola? Então, galera, mais uma vez, não esquece de dar o like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moralzinha aí, eu, qualquer novidade, eu vou mostrando para vocês, e eu vou sempre buscando ajudá-los da melhor maneira possível. Eu gostaria de também ser membro do canal, galerinha, um preço super acessível, e, poxa, que aqui, né, para mim, influencia bastante, né, para eu conseguir continuar mantendo a minha divulgação, e, é claro, tem vídeos exclusivos também. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, um grande beijo, uma boa semana, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.